O melhoramento genético é um trabalho de pesquisa que garante a sustentabilidade de uma cadeia produtiva. Hoje você vai conhecer o ponto de partida para o surgimento de uma nova maçã. Você sabe como nasce uma nova maçã? Tudo começa com o cruzamento de diferentes variedades, um segmento importante do melhoramento genético da maçã realizado pelas estações experimentais da Ipagre de São Joaquim e Caçador. Um trabalho de longo prazo, minucioso, delicado, que garante a oferta de maçãs de melhor qualidade. A etapa inicial do programa de melhoramento é a escolha dos parentais, a escolha dos genitores masculino e feminino que vão ser usados no cruzamento. O genitor masculino é aquele da qual a gente vai coletar o pólen, que vai ser usado na polinização. E o genitor feminino é aquele que vai produzir as frutas, né? Que a gente vai colher as frutas lá no verão, retirar as sementes para desenvolver os híbridos que vão entrar dentro da rotina do programa de melhoramento. Então a primeira etapa é escolher quem a gente vai cruzar com quem. Então essa escolha geralmente é feita com base nas características de ambos os parentais. Então, da seguinte forma, que a gente escolhe parentais que tenham características complementares um ao outro em relação ao que a gente quer que os seus respectivos filhos tenham lá depois quando adultos, né? Bom, agora é dia de trabalho e vocês vão fazer a polinização. É isso aí. Então, mãos à obra, Marcos. Então vamos lá. Bom, a primeira etapa, então, a partir do momento que a gente definiu quais são os pais, né? A gente precisa vir no campo coletar as flores, né? Então as flores a gente precisa coletar antes de que as flores se abram, né? Por exemplo, uma flor como essa daqui, ela já não tem mais valor para nós porque ela, alguma abelha já pode ter visitado essa flor com o pólen de alguma outra planta. Então já pode ter mistura de pólen, pode ser que tenha pólen não da cultivar que eu desejo, né? Então flores que já se abriram, a gente descarta, né? Então é feita uma triagem aqui, a gente só escolhe as flores que ainda estão fechadas. Então essas flores são coletadas, flores desse padrão. Flores que ainda estão fechadas, né? A gente lá no laboratório faz a retirada das pétalas, né? Então dessa forma. Então aqui a gente pode ver as anteras, essas estruturas amarelinhas aqui, tá vendo? Essas anteras aqui são as estruturas que contêm os grãos de pólen. É essa estrutura que a gente vai separar e secar lá no laboratório para trazer depois para o campo para usar nas polinizações. Bom, então aqui a gente vai mostrar como que é feita a polinização controlada, né? Dentro da rotina do programa. Então temos aqui uma estrutura de um cacho floral, né? Onde tem algumas flores que já abriram, né? Então essas flores aqui para nós não interessa porque alguma abelha já pode ter visitado com o pólen de outra planta que nós não desejamos. então a primeira etapa é fazer a eliminação dessas flores que já se abriram. Então aqui essa também já tem resquício de que foi aberta, né? Então aqui temos uma flor completamente fechada que é objeto interessante para que a gente use na polinização, né? Próxima etapa é marcar qual a estrutura que a gente está fazendo o cruzamento, né? Então precisa ter toda a identificação para a gente saber quais são as as flores que foram realmente polinizadas. A gente faz a marcação com barbante, uma fita. Depois a próxima etapa é fazer a emasculação dessa flor, né? Então a gente tem aqui a situação de a flor fechada. É feita a retirada da de toda a estrutura masculina. Então todas as anteras. Fica somente os estigmas que é a parte feminina da flor, né? Então com o dedo aqui a gente faz uma movimentação aqui. O pólen adere na ponta do dedo e a gente vem com o dedo e faz a polinização da estrutura feminina dessa flor. Bom, então nessa etapa aqui a gente faz a retirada do saco de papel que protege a flor quando a gente faz a polinização para que a abelha no momento da polinização não faça uma fecundação com o pólen de uma planta que a gente não quer. Então a gente faz a retirada em torno de 3 a 4 dias, 5 dias no máximo, aí já é o tempo suficiente para que o estigma, que é a parte feminina da flor, não esteja mais viável e receptiva, né? Então em torno de 4 a 5 dias depois da polinização a gente pode fazer a retirada. Bom, aqui então é o exemplo de um cruzamento bem sucedido, né? Onde foram feitas as polinizações em duas flores e a gente observa o crescimento de dois frutos aqui. Então 100% de aproveitamento nessa inflorescência, né? Aqui nós estamos já no final da primeira etapa do cruzamento, Marcos? É, essa aqui é o final da primeira etapa do programa de melhoramento, que envolve os cruzamentos, as polinizações, né? Então a gente consegue observar exatamente quais são os frutos que nós fizemos, as polinizações dirigidas, como esses daqui, né? Então se não tem a marcação aqui, se o fruto eventualmente aparece com as sépalas, a gente sabe que aquele fruto é uma mistura que não é do cruzamento que a gente gostaria de fazer. Então esses frutos não são colhidos lá no verão, no final da estação de crescimento dos frutos, né? Bom, a IPAGRE atualmente, nós somos o único programa de melhoramento governamental tocado, digamos, com recursos públicos, né? Que trabalha com o melhoramento genético da macieira no Brasil e esse trabalho já é desenvolvido há aproximadamente 45 anos. Então, na verdade, a IPAGRE hoje, ela tem uma responsabilidade muito grande com o programa, não apenas no intuito de desenvolver novos genótipos mais adaptados ao nosso ambiente do cultivo, mas também como curadora de germoplasma de macieira no Brasil e responsável por a questão de segurança alimentar no que diz respeito a recursos genéticos da macieira. Música 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 Música